Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabiru da Moto Mecânica Bibica de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul, estamos aí com a Triumph, a Tiger 675 Daytona. Galera, essa moto aqui veio do deserto Atacama, pois é, nosso cliente foi com ela, com a caroneira e mais uma mochila feita especial nas costas da caroneira e mais 5 litros de combustível preso na mochila nas costas da caroneira. É, dá pra fazer um livro, que essas costas da moça não devem ter ficado doloridas. Mas aí tá a moto. Galera, ele pegou uma nevasca na montagem do vídeo, vou ver se coloco também os pedaços das fotos que ele me mandou. Ele pegou neve, andou com neve. Pegou chuva. Eu já desmontei as carenagem pra começar a parte de limpeza interna. Ficou virindo os detalhes aí da moto. É isso aí, pessoal. Agora eu vou começar. Conforme eu vou fazendo, eu vou fazendo mais vídeos, tirando umas fotos, depois eu monto tudo e publico. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aí, ó. Eu tô terminando de fazer o polimento. Eu já apliquei o selante já antes. Deixei secar. E agora eu tô fazendo o polimento pra terminar de tentar tirar todos os riscos possíveis. Umas picadinhas de pedra deu aí, ó. Mas faz parte. Tá ficando top já. E aí, ó. 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 Vai ter a sequência dos vídeos que eu fiz. Vai ter a sequência aí dos vídeos que eu fiz. Vai ter a sequência aí dos vídeos que eu fiz. Galera, lembrando sempre que a gente tá sempre deixando o canal do YouTube atualizado, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Então, se vocês têm gostado dos vídeos, entra lá, compartilha, deixa aquele like, que ajuda o canal a cada vez mais crescer. Olha que linda que a moto ficou, pessoal. Muito tese, né? Toda ela polida, lavada. A gente tá em outro lugar hoje, porque a parte de baixo nós estamos com uma outra moto já trocando pneu ali. E daí a gente colocou ela pra fazer o videozinho de encerramento aqui. Olha os canos lá, como é que ficou. Tudo dessa. Então é isso aí, galera. Logo, logo estamos vindo com mais vídeos. Deixa aquele like, compartilha. Forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL